Hoje começamos uma nova série de Pixelmon, um Pokémon Vila, em que basicamente irá durar 10 episódios. Então eu já queria comunicar isso pra vocês, porque eu vou precisar de vocês. Bom, eu me reuni com pessoas que com certeza são muito melhores do que eu no Pixelmon, véi. Um deles eu sei que é o Ajax, que é bom pra caramba, o outro eu sei que é o Uski. O Alan diz que é bom no Pixelmon, mas eu não sei. Os outros dois participantes eu não tenho a menor noção. Claro, vão ter mais participantes ainda. Essa série aqui é a ideia pra gente literalmente abrir pra todo mundo que joga aí. Literalmente a gente abriu o servidor pra todo mundo que joga aqui nos Flex. Todo mundo vai poder pegar o Pokémon o que quiser pra fazer no final uma batalha e ver quem é o melhor treinador Pokémon. Só que tem algumas regras. Dentre essas regras estão, não pode repetir Pokémon lendário. É extremamente proibido bugs, não abuse de bugs, porque senão perde a graça do jogo, né? E é isso aí, mano. São só essas regras. Você pega o Pokémon que você quiser, faz o time que você quiser, com o tipo que você quiser, do jeito que você quiser. Você vai fazer o seu ginásio do jeito que você quiser, tá ligado? Então, é literalmente isso. E por que eu falei e eu conto com vocês? É por isso. Porque eu sou uma pessoa que grava Pixelmon, porém eu não conheço totalmente o Pixelmon, porque eu gravava o Pixelmon antigo, então eu não sei o que tem nessa nova versão. A gente tá na 1.20.2, a versão mais atualizada do Pixelmon, que é possível jogar online, claro. Pra especificar, a gente tá na 9.2.5 do Pixelmon, tá? Pra quem quiser me ajudar aí e procurar Pokémon só pra me fazer. Então, eu já queria pedir isso pra vocês. Se vocês gostam de Pixelmon, deixa aquele gostezão pra mais. Comenta, porque isso me ajuda muito. Inclusive, comenta em Pokémons que eu posso pegar, que vai me ajudar a fazer um time imbatível. É, é isso. Bom, tá todo mundo pronto por aqui? Mais do que pronto, mas tu sabe que eu sou nerd de Pokémon, né? Ah, tu é bom mesmo? Bom mesmo, bonzão, velho. Sei lá, hein, mano? É porque eu sei que quem é bom é o Husky e o Ajax. Ele falou a mesma coisa do Kimetsu, hein? É, então... Não, não. Ó, uma pergunta, o Ajax. O Facada é mais amigo seu, você conhece ele há mais tempo e o Leozinho também. Eles jogavam Pixelmon com você? O Leo que me ensinou, mas eu sou melhor que ele. Ah, merda. O Leo que te ensinou? Eles que te ensinaram? Mas eu já tô melhor que ele. Nossa. Eu já tô melhor que ele. Tipo, mil vezes melhor. Mano, manda... Manda real, ele é melhor que vocês mesmo? Não, não, não. Nossa. Ô, eu sou... Eu sou irmão da mentira. Cara, eu sou... Ah, os dois são irmãos? Falou o Vulgo Ajax, 11, 11, os dois são irmãos. Caramba, da hora, eu não sabia disso. E o Husky eu também sei que sabe jogar pra caramba. Mano, vai ser da hora isso aqui, velho. Porque não é um bagulho tipo de noobs, tá ligado? Vocês sabem fazer tudo de Pixelmon, né? Sim. Beleza. Então, ó, só no último episódio a gente vai fazer uma batalha definitiva em que perder é eliminado e não pode mais entrar no servidor, deixando bem claro, beleza? Mas até lá é válido tudo. Você pode fazer... Eita! Ah, ó, ó, ó. Começou. Olha lá. E spawnou aqui do lado, manda real. Então, mas até lá... Como eu tava dizendo, ó, você vai esquecer, você não vai... Você vai perder o que eu tô falando. Bom, até lá vale você fazer tudo, tá? Você pode roubar a base de alguém, você pode roubar itens de alguém, você pode... Você consegue roubar Pokémon, rouba Pokémon também. Você pode fazer o que você quiser, velho. Pode um ajudar o outro. Essa série aqui, os iniciais são aleatórios, né? Exatamente. Sim. E outra pergunta? É, nós não pode repetir Pokémon, né? Alguém pergunta... Lendário, não. Extremamente proibido. Lendário, extremamente proibido. Lendário e Paradoxo, então. Esses são todos os Pokémons que não tem como repetir? Se sim, sim. Ok. Lendário... Bom, eu vou perguntar pra quem manja. É isso mesmo que ele falou? É isso mesmo, tá certo? Ah, então beleza. Não entendi. Ah, bom, foi mola. Quem manja é eu, cara. É, tá. Não sabe por que a Policórdia foi isso e conversa? Ah, velho, ele sabe. Bom, e aí, quem quer começar aqui? Vamos pro Arlen, hein? Eu começo. Meu nome é com o Ajax, vai lá. Agora é o Alan, vai lá, Alan. Por favor, que eu não peguei o que eu deixo pensando. Calma aí, velho. Vai lá, facada. Agora é tu. É, gostei, gostei, gostei. Beleza. Ó, vale fazer uma troca de inicial aqui, tá? Quem não gostar do inicial que pegou... Nossa. Caraca, eu peguei o midiático. Legal. Não, ele não pegou o riolo. Eu peguei o midiático. Mano, todo mundo tá feliz com o inicial que pegou? Ninguém quer trocar? Eu tô. Eu tô. Eu tô alegre com o meu, mano. Eu tô alegre com o meu também. Ninguém vai trocar nem nada? Não. Ah, demorou pra vocês, vai. Qual é o... Ah, você vai ver quando eu clicar aqui, irmão. Ninguém vai trocar, certeza. Tô dando a chance. O meu tá do lado de cá. Mano, eu quero saber quem foi que pegou o riolo, mano. Foi você, né? Não, não. Não foi você? Quem é que pegou o riolo? Mano, quem pegou o riolo? Eu peguei. Putz, mano. Tinha... Não tinha mãos piores. Eu peguei o trico, velho. Não é aqui, ó. Pega aí, que tá na frente dele. Eu peguei o trico. Ô, você tá na frente dele. O meu também aqui. Oxo. Ah, o usco. Eu peguei o ghastly. Caraca. Mas eu também tô cagado, velho. Não é possível. Beleza. Eu peguei o trico, mano. Eu não gosto do pokémon. Então, dá-lhe. Eu peguei o trico, pô. Olha aí, ó. Olha o bichão, como é que ele vem. Olha que lindo, mano. Caraca. Olha esse trico. Que lindo. Pode falar. Esse trico é lindo, vai. Caraca, você pegou o Pawniard? Aí é sacanagem, né, mano? Bom, mano. Boa sorte pra vocês aí. Eu vou vazar e vou dar uma explorada no mapa. Cara, a gente já começa com 16 pokéball, 8 gritball. Isso é legal. E eu tenho um trico, mano. Então, cara, eu tenho uma vantagem do caramba, que aqui do lado é água, velho. Eu posso farmar pokémon, velho. Literalmente. Ó, eu acho que também aqui eu me dou bem, não. Deixa eu ver. É, eu me dou bem pra caramba. Eu me dou muito bem, velho. Tá bom, toma um quick attack aí. Ah! Eu vou guardar a redstone e pedra luminosa. Lá vem que pode ser útil alguma coisa, né? Eu acho que pra máquinas é útil. Deixa eu descobrir o que tem aqui de craft. Nossa, eu vou lutear essa vila toda. Real, velho. Ha! Ninguém... Nossa, ninguém tá fazendo isso até agora. Nossa senhora. Por que não? Tem mais aqui. Beleza, pode blaze. Nem sei se vou usar, mas vou pegar. Nossa, mano, idiota é quem tá lá parado. Papo reto, desculpa. Mas idiota é quem tá lá parado. Eu não vou perder meu tempo não, vou lutear a vila toda. Batata eu não preciso. Vamos pro próximo ponto. Irmão, se não é tão bom quanto, ganha na esperteza. Nossa! Nossa! Não sei, mas serve pra venda. Isso aqui eu sei que é útil pra caramba, se eu não me engano. Nada. Ultra Ball, beleza. Mano, eu já tô bem pra caramba, tá? Mais pokébola normal, pote, x-speed, block gem, green shard, todo stone. Vou lutear tudo aqui já? Já. Valeu. Vamos pro próximo. Madeira eu não preciso. Quick Ball. Beleza. Oh, eu tô... Eu tô bom por causa dos lutes, eu diria, tá? Premier Ball. Opa, isso é legal, hein? Awakening. Super Potion. Esmeralda? Acho que Esmeralda não usei nada no Pixelmon, né? Não tenho certeza, mas acho que não usei nada. Tá, vamos ver se tem mais lugar aqui pra eu roubar. Vou apecar essa vida inteira. Tem mais, sim. Isso aqui é bom, mas acho que pra upar Pokémon mais fácil, que eu tô na level Ball e upar mais rápido. Mas é dupla só no começo, tá? Só no começo, não. Eu vou ficar de dupla pelo jogo todo e no final nós fazemos uma batalha. Vocês estão de sacanagem, né, mano? Eu tô ouvindo isso de longe, velho. Os caras estão fazendo dupla, mano. Eles estão fazendo dupla, falando de dormir em cama de casal, velho. Eu tô ficando retardado. Aí nosso bicho é vestido a focar um e meio. Vamos focar todos os Pokémon que ele gosta. Pelo que eu sei, ele gosta do Dark Cry. Ele gosta dos Pokémon tudo. Aí nós pegamos os Pokémon e ele gosta tudo. Isso. Isso, desgramado, eu tô lutando a vila toda. Fala mais aí, pô. Aí, aí, aí. Ah, mas é o Wastone e você perdeu, bobão. Oxe, por que eu vou querer essa bosta? Já peguei o Troll Ball. Mano, eu chutei mais nada, né? Não, eu chutei mais nada mesmo. Já peguei toda... Mano, eu acho que eu já peguei a vila inteira, velho. Eu devo ter luteado grande parte dessa vila. É, mano, a vida é real, mano. Sai de perto. Tem alguma coisa aqui pra eu lutear? Mano, eu... Ô, só vamos combinar de não quebrar as máquinas da vila, pode ser? Pode ser, pode ser. Demorou, então. Ah, calma aí, depende. Não, depende é o cacete. Vamos só combinar de não quebrar as máquinas. Ô, Inê, tem um estranho atrás da gente. Quer pegar aquela dota ali pra você, não, Inê? Calma aí, mano, eu tô luteando, velho. Eu já não tenho... Eu já não tenho tanto recurso. Ô, Facada, olha ali, ó. Ele é o melhor treinador de Pokémon existente da terra, mano. Olha ali, ó. Segue ele, você tá em boas mãos. Ele, ó. Ele tá minerando ali, ó. Mano, o que é isso, velho? Ah, tá, os três tendo juntinho. É, é isso mesmo. Vamos ficar os três juntinho. Cara, eu já consegui pegar bastante lute, um lado bom. Desses lute aqui, eu sei que pelo menos a Ultra Ball é algo muito bom. E eu sei que essa Hellfatter, esse aqui é muito bom também, eu acho. E eu tenho coisas pra vender, né? Eu queria achar a Pricorn. Será que essas... Essas daqui eu acho que não são as novas Pricorns, né? Nossa, meu Invi ficou cheio. Ah, eu tenho mochila, né? Verdade. Caraca, 35 Pokébola, 16 Great Ball, 4 Quick Ball, Basket Ball, Level Ball, Premier Ball. Premier Ball eu acho que nem... Se eu achar mais uma vila, eu vou lutear também mais uma vila, velho. Eu já tô com 4 Ultra Ball. Pra eu pegar o primeiro Pokémon aqui, vai ser bem mais fácil. Eu poderia ir pra um bioma onde eu sei que tem Pokémon bom. Que tem um Pokémon muito bom... Cara, tem um Pokémon que eu gosto muito, que eu sempre pego ele de início, que me ajuda a upar pra caramba. E eu acho que é no bioma daqui, não? Ei, Lens! É aqui mesmo. Eu acho que é no bioma daqui. Eu acho que alguns já sabem de qual Pokémon eu tô falando, né? Só tem que esperar ele spawnar. Bom, como eu tenho o Ultra Ball, vai ser fácil de pegar ele, pô. Vai ser um bagulho tão difícil. E se eu conseguir pegar também algumas... Algumas Apricorn? Eu já tô pegando Silverord, tô pegando bastante coisa útil. Então, eu já posso utilizar disso aqui pra fazer, tipo, o Pokébola, tá ligado? E esse bioma aqui que eu tô já é bom, já. Ele é Highlands. Então, tipo, vai spawnar Pokémon bom aqui. Só tenho que ver qual vai ser o Pokémon que vai spawnar aqui. Cara, tem outra... Ah! Ah, aquilo dali é bom. Caraca, esse mapa tá muito perfeito, velho. Ali, se eu não me engano, é onde tem item de templo. Que eu posso pegar e pegar recursos pra vender. Eu vou... Um fato eu sei. Eu vou ser o mais rico daqui, mano. Mas tem outra vila. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. O tempo. Não, acho que não é aqui, não. Geralmente, o item do tempo fica aqui. E ele fica aqui, se eu não me engano, é quebrando aqui, não? Ou eu tô maluco? Não tô maluco, né? É, não tô maluco, né? Minha memória é boa. Peguei duas helíquias. Dinheiro eu vou ter já. Tá amanhecendo. Ali tem um outro bioma também que eu preciso. Que é a mesma coisa que o outro que eu tava lá atrás. Mas eu acho que eu vou tentar comprar ou achar um Expert Share. Que merda é essa? Nem preciso de franja de spam, mas eu vou pegar. Caraca, que lugar é esse, mano? Nunca tinha visto isso aqui. Nenhuma construção do Pixelmon. Isso é muito novo, velho. Ah, cara... Ah! Aqui é onde tem... Aqui não é onde tem o novo mob do Minecraft, velho? Uma pena que eu acho que não é spawner que a gente tá no Pixelmon. Que bosta. Nossa, Silveror não vai ser um problema mesmo. E Silveror, o bom é que você usa ela pra fazer isso aqui. Ela é usada pra... Aqui, ó. Craftar Silver Base. Que você pode usar pra craftar Pokébola, Ultra Ball, qualquer coisa. Então é muito bom ter esse Silveror. Eu acho que eu vou focar muito em ter todos os tipos de recursos que eu puder ter. Tipo, lutear bastante o mapa de início. Porque quanto mais eu lutear, melhor pra mim, tá ligado? Como eu não sei jogar tão bem o Pixelmon e não sei qual vai ser o time que eu vou fazer. Em vez de, tipo, perder o meu tempo pegando algum Pokémon que não vai ser um... Verdade! Nossa! Cara, eu tava me esquecendo. Total! Que jogador que se preze de Pixelmon. Ele não começa pegando um Pokémon. Ele começa pegando literal... Tipo assim, algum Pokémon específico. Ele começa literalmente pegando alguns Pokémons do mesmo. O Abra! Cara, eu vou minerar tudo o que eu tenho pra minerar. E depois eu vou procurar o bioma do Abra, mano. Ele spawna em floresta de noite. E GG. Nossa, minera não vai ser problema mesmo. Papo reto. Pode ter certeza. Eu vou pegar o máximo que eu puder de Silver Orr pra quando eu quiser fazer Pokébola eu fazer, mano. Caraca, eu tava sendo muito burro, mano. Mas eu também não vou ser tão afobado assim, né? Eu vou pegar os minérios que estão à mostra, tipo ali... Bom, enquanto eu pego minério, eu vou explorando por aí, né? Porque, bom, eu posso pegar vários Silver Orr, posso pegar várias coisas e continuar explorando o mapa como eu tenho que explorar até achar o bioma do Abra, que é a floresta. Ah, eu nem precisei de procurar muito. Eu achei a floresta onde eu posso achar o Abra. Agora você tem que esperar no ITC. Eu já minerei bastante, eu tenho que esperar no ITC. Enquanto isso, olha o que eu tenho aqui, pô. Só tem que achar uma que esteja crescida pra mim pegar ela e depois plantar, né? É, eu vou procurar. Um Camomboss Hard Coal in Highlands near Nemafu. Ah, mostra! Você spawnou perto de alguém, isso é da hora pra caramba. Caraca, mas a Apricorn que é bom nada a ver, né? Tipo... Ô, louco, nenhuma Apricorn, pai. Nenhuma minha pro homem aqui. Ah, achei! Boa, já achei uma. Agora eu tenho que achar a amarela. E aí, mano, te abandonaram? Opa, eu me abandono. Tá sozinho aí? E aí, onde vai ser nossa base? Nossa, como assim? Onde vai ser nossa base? Ué, mano, se quiser pegar uns bagulhos junto comigo aqui, a gente pode trabalhar junto sim, cara. Vou fazer uma parceria aqui. Bom, mas antes eu quero te perguntar. Eu quero fazer algumas perguntas, ver se a gente pode fazer uma parceria, fechou? Qual Pokémon derrota o tipo Dark? O tipo d'água? Tipo Dark. Tipo Dark? Facilmente, ó. Porque eu quero saber, não, eu quero saber qual Pokémon derrota o tipo Dark facilmente. Ah, você quer saber a minha experiência? Exatamente. É tipo, é tipo Luffy. Tá, qual derrota o Psíquico facilmente? O Psíquico... Eu não sei se é o Fado, e agora? Psíquico Fada, facilmente? Não, calma aí. Tá, vamos lá, mais uma. Qual derrota o Dragão facilmente? Mais de um tipo. É mais de um tipo. É mais de um tipo, que derrota o Dragão facilmente. Gelo e o Dragão. Não. Não é Gelo e o Dragão? Não, Dragão também dá dano em Dragão, mas tem uma outra tipagem que dá muito dano em Dragão. Gelo não dá. Gelo dá. Sim. Mas não é a maior. Não. É grande, é a maior. Mas tem um outro que também dá dano. Tem outro? Sim. Não, não, não. Aqui é a raiz, aqui. Você falou que sabia jogar mais com a Jax, mano, mas não sabe essa tipagem? E aí? Pô, de cabeça é ruim lembrar. Ô, louco, mano. Dragão é principal, cara. Como você pode esquecer disso? Não, depois a gente conversa então, fechou? Não, tô brincando. Eu vou ver ainda se ele sabe jogar, mano. Mas, pô, ele não soube falar qual é o outro tipo do Dragão, mano. É Gelo, Fada e Dragão, pô. Que dá efetivo em Dragão. Até onde eu me lembro, né? Se eu não tô ficando louco. Mas, bom, eu posso checar. Mas até onde eu me lembro se eu não tô ficando louco é isso. Tá, eu já peguei muita Black Apple Corn. Eu preciso de pegar agora a amarela. Ó, o Boss. Ó, o Boss é Pokémon novo! Caraca, esse Pokémon é novo. Ele tem uma evolução da hora. Eu já vi sobre ele. Caraca! Que massa! Beleza. Tá, eu chego de... Aê! Boa. Tipo, surreal, mano. Não é uma ou duas, não, velho. Dá pra me pegar umas 20 dela e fazer uma plantação de apricornos gigantesca depois. Tipo, fica mais fácil, né? De fazer quanto mais eu tenho. Fica muito mais fácil fazer quanto mais... Tipo, apricornos pretos eu vou mandar real, mano. Não é a minha vontade nem fazer uma plantação, mas fazer uma casa aqui no meio desse matagal aqui e ficar pegando as apricornos pretas. Porque tem muita apricornos pretas. Tipo, muita mesmo, velho. Já tô com 19. Só vou pegar mais uma. Mais uma tá ótima aqui já, tá ligado? Pronto, 20. Já faço uma farm de... De apricorn. Pra lá também tem uns pokémons bons, velho. Aqui. Aqui é pântano, né? É, é pântano. Aqui tem uns pokémons bons mesmo. Pântano spawn nos pokémons da hora. Poxa, dá pra fazer uma farm de apricorn. Dá pra fazer uma farmzinha de apricorn. Eu acho. Pera aí, isso aqui não é uma construção normal do Minecraft que tá do meu lado. Não é uma construção normal do Minecraft que tá do meu lado, tá? Não é uma construção normal do Minecraft. Talvez aqui tenha alguma coisa. Não, não tem, sério? É porque não é uma construção normal, mano. Estranho. Beleza. É, tem algumas construções que de fato não são construções normais do Minecraft não. Mas aparentemente não mudam bosta nenhuma. Suave. Tá quase anoitecendo lá do positivo da situação. Sabem o que isso significa, né? Hora de utilizar nossas pokébolas. Bom, menos a Ultra Ball, claro. Mas pra caçar, Abras. Estei alguns corninhos. Olha eles ali. Tá. Vamos lá. Mano, não enrola muito pra vir, não. Vem na Great Ball mesmo. Tipo, fácil. Bom, eu tenho um Poké Ball e Great Ball pra caramba. Então tá suave. Oxi. Cara, depois de pegar os Abras aí, eu vou começar a pegar meus pokémons, tá ligado? Porque o Abras, ele é bom que ele tem Sincronize. Pra quem não conhece, tem Skill. A Sincronize... Ó, peguei um. Não, peguei não. Peguei. Não, peguei não. Caraca. Não, eu vou explicar daqui a pouco pra vocês sobre o Sincronize, tá? Vocês vão entender porque eu quero tanto um Abras. Caraca, ele é chatão de vir mesmo, velho. Às vezes. Talvez uma Quick Ball. Acho que só pega efeito em batalha. Talvez uma Dusk Ball por estar de noite. Peguei. Tomara que tenha Sincronize que eu posso explicar pra vocês. Hum... Natureza Gentle. Sumário. Sincronize. Olha só. A habilidade Sincronize é que aqui tá escrito errado. Passa veneno, paralisa ou queima o pokémon que eu infringiu. Não tem nada a ver, tá? A habilidade Sincronize, ela funciona assim. Essa habilidade permite com que o próximo pokémon que eu pegue, que esse meu Abras estiver em primeiro do slot, o próximo pokémon que eu pegue, ele vai ser Gentle. Assim como o Abras, tá ligado? Por conta do Sincronize. Então eu só tenho que andar com o Abras em primeiro do slot. Que aí eu vou conseguir pegar mais pokémons, tá ligado? Por conta do meu Abras ter esse Sincronize. Eu vou conseguir pegar o pokémon na... 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 Na Netreak que eu quiser. Tipo igual o meu Tricot. O meu Tricot é Naut. Certo? Mas o meu Abras, ele é Gentle. Correto? Então significa que se eu pegar algum pokémon... Eu vou testar isso aqui pra vocês conseguirem entender, mano. Porque eu não sei se eu tô explicando certo. Olha só. Meu Abras tá aqui. Já coloquei ele... Bom, não preciso colocar ele pra batalha. Pokéball, eu vou usar uma Quick Ball aqui pra capturar esse... Esse malditinho aqui. Mesmo que eu esteja só gastando pokéball, tá de boa. Se não capturar de primeira, é sacanagem que você vai tomar uma bosta. Ah, tá. Beleza, olha. Ah, meu Abras tá vindo aqui primeiro do slot. Sério? Ah, bosta. Meu Abras tá vindo primeiro do slot, velho. Tá, calma aí. Eu vou testar de novo, mano. Pô, odeio gastar... Odeio gastar pokéball à toa, mano. Que merda. Vem cá de novo, vai. Bom, tem um poké... Eu vou mandar em você uma Premier Ball, velho. Não é possível que você não vai aguentar uma Premier Ball, mano. É que a Premier Ball é só mais bonita, então... Você não vai correr de uma Premier... Ele correu de uma Premier Ball, mano. Que pokémon bosta. Tá, veio na pokéball normal, então, mano. Ah! Tá, então vai na Dusk, que tá de noite. Vai ter um Cat mais fácil. Já sei uma Dusk à toa. Tá, mas vai servir pra explicar. Ó, meu Abras tá em primeiro, certo? Para... Entendeu? Esse meu pokémon vem Gentle. Por conta do Synchronize do meu Abras. Com meu Abras Gentle, qualquer pokémon que eu pegar agora vai ser Gentle. Só que eu não posso deixar o Abras em primeiro. Então... Bom, vamos começar os trabalhos, que agora eu vou ter que capturar um monte de Abras, tá? Então, eu continuei meu progresso de pegar os Abras. A minha sorte é que eu tinha muita Pokébola. Então... Mano, não é tão difícil assim, não. Tá bem fácil capturar Abras e mandar real, tá? Tipo, eu capturei alguns na Pokébola e outros de primeira, até, com a Pokébola. Bom, consegui o que eu queria. Já peguei o número de Abras que eu precisava. Eu acho, né? Mano, não é? Mano, não é? Mano, não é? Mano, não é você que tá fazendo time? E aí, como é que você tá? Aqui fazendo time o quê? Rapaz, deixa eu te contar, mano. Tem um facado atrás de você também, mano. Foi, só que eu perguntei pra ele uns bagulhos de Pixelmoning, não soube responder. Aí eu pensei em só deixar de lado por enquanto. Ah, ele veio atrás de mim, mano. Eu empurrei ele pra você, mano. Desculpa. Ah, tá. Entendi agora de onde que ele veio. Pô, eu perguntei pra ele as fraquezas do tipo dragão. Ele só me respondeu gelo e dragão, mano. Fiquei meio pá. Gelo e dragão? É, fiquei meio pá. Faltou? O cara não soube responder a outra, mano. Eu fiquei meio pá. Perguntei pra ele a fraqueza do... Ó o Abram. Tava caçando esses bichos. Perguntei pra ele também a fraqueza do... Do tipo Dark. Ele respondeu o lutador e tal. Perguntei do psíquico. Ele não soube responder. Você... Bobo, nem pra abrir um Smogon, qualquer página, né? Só pra... Sei lá, meu, mano. Bom, era só... Mas enfim. Ele falou que manja só do próprio Pixelmon, mano. Não de tipo de batalha ele vê na hora. Gostou? Você já pegou algum Abram de Onature da hora? Mano, peguei um Jolly. Um Jolly? Não é pra negociar. Esse é Jolly. Eu não sei todos os Abrams que eu peguei. Eu tenho que ver ainda. Eu peguei muito Abram, mano. Eu gastei todas as minhas Pokéballs aqui. E olha que eu... Eu quero um Jolly. Ah, tá. Legal. Mas por enquanto, não. Eu sei que... Eu literalmente... Eu acho que eu sou o cara que tinha mais Pokébola dentro de todo mundo aqui, mano. Se moscar. Mano... Quantos Pokébolas você achou? Eu tô com 21 normal e algumas... Ah, então... Então realmente era o que tinha mais. Mano, eu consegui pegar papo de 30 e poucas Pokébolas e... Muita Quick Ball, muita Dusky Ball e o Abram spawnando de noite. Mano, foi maravilhoso, velho. Mano, esse... Esse Bioma é novo. Esse primeiro dia... Ah, tá. Não precisa ser falando do Bioma. Esse Bioma é novo, né? Os negócios aqui é novo, eu nunca vi... Tem muito Bioma grande, tem muito Bioma grande. Não, ele é nem questão do Bioma. Tem muita caverna, tem muita coisa absurda que eu nunca tinha visto. Construção diferente. O Pixel Monovo tá muito diferente, mano. Então, eu vi uns negócios assim e falei, mano, que Pokébolas você não quer spawnar aqui? Eu nunca vi o Bioma na minha vida. Aqui é floresta, pô. Não, aqui não. Tô falando nos Biomas que eu vi... Eu perguntei pra você ter noção quando o Bioma tem basalt no chão. Eu nem sabia que o Mini Cresté tinha basalt. Caraca. Massa. Eu fiquei perguntando, o que que é basalt? Entendeu? Mídia. Mas isso então, o Mini, tô vazando. Você já luteou a Vila da Montanha ali? Mano, já lutei um monte de vila que você achar por aí, velho. A da Montanha não vocês lutei, não. Essa aqui na frente você disse? É, tô indo nela. Eu tô indo nela também, relaxa. Pra morar lá. Eu tenho aqui nela pra pegar... Ver se eu acho uns negócios. Tá, eu preciso de achar agora um PC. Ah, eu tô preocupado. Eu tava preocupado mais com o Bioma. Acho que vários Biomas. Se quiser negociar a localidade de Bioma, pode falar com o pai. Demorou, pô. E aí eu te arranjo... Vejo os bagulho do Abra. É que eu não sei o que o meu Abra tem, mano. Então, cara, por enquanto eu vou dar uma olhada no que eu tenho de Abra aqui. Nossa, você pegou isso tanto, mano? Mano, eu peguei muito Abra. Muito, muito Abra mesmo, velho. Papo reto. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Exagera muito nisso. Eu peguei muito Abra. Eu gastei todos meus pokebolas, gastei tudo que eu tinha. E o Abra não vem difícil, tá? Se eu for tentar capturar, você vai ver. Ele vem facinho. Eu capturei alguns de primeira com pokebola, pá. Ele tá vindo muito fácil. Você lembra que eu passava a raiva com alguns? Mano, o Abra antigamente era de passar a raiva. Agora tá muito suave. Não tá difícil de pegar, Abra. Oxe, que merda é essa? Cacete! Lootiei tudo já. Cacete! O que que deu? Nossa, esses lugares novos aqui é muito bom, moleque! O que que você pegou que eu perdi dois? Mano, quantas gemas você já tem já de boostar no Pokémon? Nada. Toma uma de presente aqui pra você, porque eu tenho mais sete dessa. Não, eu não gosto de ser estranho, não. Isso aí é inútil, pô. Não, não, não. De início é inútil? Ah, não gosto de ser, não, moço. Então tá bom. Então tá bom. Eu acho legal de início, mas beleza. Ó, aproveita e tá anoitecendo aí, pô. Essas vilas são muito boas pra lutear, mano. Caraca! O Pixelmon agora tá literalmente... Lutei aí que você fica forte. Caraca! Tá muito roubado, velho. Luteou, lutou, pô. É, luteou, ficou forte, mano. Caraca! Tem tudo nessa porcaria agora, mano. Platino, Heimer, velho. Olha isso, não precisa de fazer mais martelo. Peguei um de platino. Ô, martelo é mídia. Martelo é mídia. Essas vilas tão muito boas. É, boa sorte nela aí, velho. Eu tenho que achar... Eu vou levar o waypoint dela aqui, pô. Vai ser a casa do Ajax. Não, vai pra frente. Eu tenho que... Eu tenho que achar um centro Pokémon, porque eu tenho que descobrir quais são as... Os Abras que eu peguei. Esse tá morto? Não, né? Lotou, né? Vai pro PC. Eu tenho um PC aqui. Aonde? Aqui, aqui. Rosa, mano. Tá, deixa eu ver. Eu vou te falando, eu vou te falando. Vamos ver. Primeiro eu tenho que jogar alguns fora. Tá, esse aqui é Inner Focus. Vai pro lixo. Vamos ver. Mild. Não é. Ah, mas tem Synchronize. Sim, sim. Lá vem quem usa. Vai pra lá, não. Brave. Ah, Brave é interessante pra algum time. É... Esse aqui vai pro lixo, mas ela é Lex. Eu joguei errado a merda do... Dois de Lex, mano. Sério? Tá dois idênticos. Não, mas Inner Focus nem tinha um bagulho. Queer que... Não muda nada. Eu acho que Queer que não muda nada, né? Eu acho que não. É. Modeste. Bom. Modeste é mídia. Modeste é mídia. Brave. De novo. Acho que eu tenho outro de Brave. Adamant. Adamant. Adamant com Synchronize. GG. Boa. Só falta Timid pra completar o... Pra completar os roubados. Jolly. Jolly com Synchronize. É, o Jolly é o que eu queria. Você tem dois dele? Aparentemente, sim. Mas... Quirk. Ah, a gente conversa depois, irmão. Timid. Timid com Synchronize. Pronto. E tem um quarteto lendário. GG. Deixa eu ver. Calma aí. Tem um quarteto. Vai nesses dois deles que eu lembro. CS é bom, é bom, é bom. Não tem Synchronize, pai. Dá pra alterar a habilidade dele. Vou deixar guardado. Fability. Vou deixar guardado depois pra alterar. Se eu pegar o papel e alterar. Calme com Synchronize. Calme, interessante. Agora só falta só o Carriple Bold, mano. Por isso aí você tem tudo mesmo. Bashful. Não. Não. Não muda nada. Brave com Synchronize, mas já tem um. E o último é o Modeste com Synchronize. É. Falta Bold e Carriple pra você, né? É. Bom, não dá pra ter tudo também, né? Jolly, Gentle. Bom, tá legal, mano. Não tá ruim não, véi. Jogar uns Cricket fora aqui que eu tava testando. Tá bom, meu. O bagulho de... Ó, eu tenho dois Jolly. E eu tenho alguns repetidos. Deixa eu ver quais são repetidos pra me tirar fora já. Deixa eu ver aqui. Ah, e aqui. Olha o que que eu peguei. Já que eu vi esse meu inicial? Calma aí. Rest, Jolly, Exit, Mild. Já o Mild, eu tenho dois. Jolly eu tenho pra caramba, mano. Jolly vai virar moeda de troca, tá? O que que você tem que Instagram mostrar? O que eu tenho aqui é uma moeda de troca do caramba, mano. Ah, o Sneave e Shiny? É o Pokémon favorito do Alan. Ah, tá. Literalmente, ele vai me dar qualquer Pokémonista aqui, cara. Sério? Ele é Shiny Mild, Shiny. Eu tenho um amigão aqui, ó. Deixa eu ver. O que é a Sense Gal. O Treco é da hora, o Treco. Qual a natureza que ele veio? Ah, vem bosta. Mas eu vou tentar trocar depois. Nossa, vai pegar a Mid. Vem o Naut. Ah, não. Tá bem, tá bem. O Treco tá bem. É, aumenta o ataque dele, mas... Não sei. Acho que tem coisa melhor, né? O Treco é a Mid. É, o Treco eu acho muito foda. Nossa, olha o que se pondou ali embaixo. Vem cá. Nossa, que lindo. Caraca, o que que é isso? Não sei, mãe. Estufo? Ah, não. É o primeiro alguma coisa. É, não. É o boss, pô. Mas não é Estufo. Eu tinha visto um boss de um Pokémon novo. Muito irado, velho. Bom, eu vou continuar por aí, Jax. Depois a gente faz umas negociações aí. Pode crer. Fechou? Se eu quiser me achar, tô aqui, mano. Tá, eu vou atrás de mais. Eu vou procurar o que você falou. Bold e quer mesmo? Tá no chat aí. Bold e careful. Bold e careful, beleza. Cara, eu acho que eu já tenho alguns árvores bem legais pra pegar Pokémons, né? Qual vocês acham que deve ser o Pokémon que a gente deve pegar inicialmente? É. Bom, eu queria que vocês comentassem pra eu ir atrás deles e aí com as Naturis que eu já posso pegar, né? E claro, eu vou lutear mais lugar pra tentar pegar mais Ultra Ball pra capturar Pokémon mais fácil. E craftar também, claro. Vamos. É, é verdade. Eu tenho que achar uma base também. Vamos.